E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre os 10 melhores filmes de Halloween para você assistir no Halloween. Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de filmes, séries e desenhos, e também dá like no vídeo que me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês e ativa as notificações. Cidade do Halloween Começando a lista com o clássico de Halloween e também de Natal, que é o Estranho Mundo de Jackie. Mas o filme é extremamente marcante para o Halloween, já que ele tem uma das músicas mais sensacionais sobre esse tema, e só por isso o filme já vale a pena. Halloween já é Halloween, 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 Halloween. E se você não conhece, o filme vai contar sobre o Jack Esqueleto que mora na cidade do Halloween, sendo conhecido como o Rei do Halloween. Porém o Jack acaba cansado de toda a mesmice de sempre, e acaba indo para o limite da cidade, onde encontra um portal que o leva direto para a aldeia do Halloween, e faz o Jack ficar encantado com todo o espírito natalino. E assim ele volta para a cidade do Halloween, e convence todos os cidadãos a fazerem o seu próprio natal e sequestrarem o Papai Noel. Então o filme acaba misturando o Halloween com o Natal de um jeito espetacular. Que é o Natal, ou não? E o filme é todo feito em stop motion, como a noiva Cadáver e Coraline, o que acaba deixando ele ainda mais sombrio e com um clima maior de Halloween. Você é demais, Jack! Gus Bumps, Halloween Assombrado, é um filme muito divertido de se assistir no Halloween, principalmente para quem prefere o Halloween mais divertido e de fantasia, do que o Halloween de terror e de dar medo. E o filme vai contar a história do Sam e do Sony, que são melhores amigos, e na véspera do Halloween, acabam achando um livro mágico do R.L. Stine abandonado. Mas quando eles abrem o livro, o boneco Slap acaba ganhando vida e despertando com o objetivo de criar sua própria família de monstros. Assim o Slap vai fazer o Halloween ganhar vida, com todos os monstros de fantasia se tornando reais. E agora Sam, Sony, sua irmã Sara e R.L. Stine vão precisar de ter o Slap antes de ele transformar todo o mundo em monstros. Tá na hora de fazer o Halloween durar pra sempre! E o filme se aprofunda bastante no Halloween, não sendo aquele filme que diz ser de Halloween, e no final Halloween aparece só por 5 minutos, então ele tem bastante dessa temática. Não estou com cara de potente! Cuidado! Scooby-Doo e o Rei dos Duendes é um dos meus filmes favoritos de Halloween. Já que ele tem toda a turma de Scooby-Doo, o vilão é real, não sendo só alguém por trás da máscara, as músicas são incríveis e se passa no Halloween. Scooby-Doo e o Rei dos Duendes No filme vamos ver toda a turma do Scooby-Doo, que no Halloween vai a um parque de diversão. E lá eles acabam desmascarando um mágico pajuto. Então Scooby e o Salsicha decidem pedir mais doces ou travessuras e vão até a casa do Sr. Gibbous, que revela que a magia realmente existe e fica mais forte no Halloween. Mas lá o mágico que eles desmascararam aparece e acaba sequestrando a princesa Willow das Fadas. Então o Salsicha e o Scooby acabam tendo a missão de ir até o castelo do Duende Rei e pegar o seu casado para assim salvarem a princesa Willow. Enquanto isso, o Fred, a Daphne e a Velma acabam ficando de olho no mágico para não deixar ele fazer mal à princesa Willow. E o filme é incrível, além de ser cheio de referência aos monstros do Halloween. Twitches, as bruxinhas gêmeas, é um clássico de Halloween do Disney Channel. E o filme vai contar a história de duas irmãs chamadas Alex e Camryn, que são destinadas a serem as rainhas do reino de Coventry. Porém, no dia do seu nascimento, na noite de Halloween, as forças das trevas acabam invadindo o palácio. E para as duas princesas não serem pegas, elas são enviadas para a dimensão da terra, mas acabam se separando no processo. Então, 21 anos depois, perto do aniversário de 21 anos das meninas, no Halloween, elas acabam se reencontrando e descobrem toda a verdade, incluindo que elas possuem poderes mágicos ligados ao sol e à lua. E agora resta elas duas salvarem o reino de Coventry das trevas. E o filme, por mais que tenha sua história, acaba se passando no Halloween, tendo até uma festa de Halloween. Então, se você nunca assistiu, vale assistir. Agora, um dos maiores filmes de Halloween de todos os tempos, que até quem nunca assistiu conhece, que é Halloween. Além de ser um dos maiores filmes de terror do gênero slasher. E eu poderia acessar a franquia toda, já que todos os filmes se passam no Halloween. Mas eu decidi colocar na lista só o Halloween de 2018, que é uma continuação do primeiro Halloween de 1978. E para mim, ele é o melhor filme da franquia. E ele vai mostrar o serial killer Michael Myers, indo atrás da Laurie Strode, na noite de Halloween. Porém, como se passaram 40 anos desde o filme clássico, a Laurie já tem uma filha e uma neta, mas elas não são muito próximas. Então, a Laurie vai precisar proteger elas duas do mal encarnado, que é o Michael Myers, na noite de Halloween. E vale tanto assistir Halloween de 1978, como Halloween de 2018. Já que os dois filmes são muito bons. E para quem gosta mais de terror do Halloween, esses filmes são perfeitos. Abracadabra é mais um clássico de Halloween. Já que o filme foi lançado em 1993 pela Disney. Mostrando a história das três irmãs bruxas Sanderson, que acabam sendo mortas em Salem por bruxaria. Porém, antes de morrer, elas jogam uma maldição. E quando um virgem acender a vela da chama negra no Halloween, Elas iriam voltar ao mundo dos vivos. Quero o feitiço para reviver os mortos. Ah, todos, todos vocês. Então, 300 anos depois de sua morte, na cidade de Salem. O adolescente Max acaba acendendo a vela e trazendo as bruxas de volta à vida no dia de Halloween. E tem o plano de se tornarem imortais, se alimentando das almas das crianças. Mas elas precisam fazer isso antes do Halloween acabar. Então, para evitar que as irmãs Sanderson sejam imortais, o Max, junto com a sua irmã Denise, sua amiga Allison e um gato preto que quer vingança, precisam roubar o livro de feitiços delas, assim evitando do feitiço ser lançado. Garota vs Monstros é mais um filme de Halloween do Disney Channel. Tendo várias referências dessa data, com bruxas, espantalhos e até caçadores de monstros. E o filme vai acompanhar a Skylar, uma garota que não tem medo de nada e está ansiosa para ar a festa de Halloween da escola. Mas seus pais acabam não deixando ela ar e fazendo ela ficar em casa enquanto eles saem. E a Skylar arruma um jeito de fugir de casa. Porém, acidentalmente, ela acaba liberando vários monstros que estavam presos. Já que ela descobre que seus pais são caçadores de monstros. Então, a Skylar decide recapturar todos esses monstros, já que seus pais acabam sendo sequestrados pela Den Mata, que é a fantasma mais perigosa de todas e assombrava a Skylar quando criança e deixou louco a avó dela. E eu gosto desse filme sendo bem divertido de assistir, cumprindo bem com a temática do Halloween. Monster High, uma festa de RPR, é o filme de Halloween da franquia. E conseguiu unir muito bem os monstros com o tema de Halloween. Já que vamos ver que os monstros de Monster High consideram Halloween uma data perigosa por conta dos humanos. A minha revista tá mentindo. Não dá pra gente confiar nos nomes durante o Halloween. Então, quando uma pegadinha acontece um pouco antes do Halloween na cidade dos Normes, eles acusam os monstros de terem feito. Assim, desenterrando uma antiga rivalidade entre monstros e humanos. Que podem acabar levando a medidas drásticas. E agora os monstros vão precisar provar sua inocência. E descobrir que o Halloween não é tão perigoso quanto eles imaginam descobrindo o Hal do Halloween. Alguém quer doce? Monster High é uma franquia que o tema de Halloween faz muito sentido. Já que eles já são monstros. Então o filme é muito divertido. Halloween Town é uma franquia de filmes do Disney Channel com todos se passando no Halloween. Tendo 4 filmes no total. Mas a história começa em Halloween Town que vai contar a história da Marnie que descobre ser uma bruxa aos 13 anos. Então, ressentida pela mãe e nunca ter lhe contado, Marnie e seus irmãos, Dylan e Sophie, resolvem fugir para a casa da avó, Eggie, em Halloween Town. Mas ao chegarem na cidade, as crianças descobrem que há uma maldição sobre o lugar. E depois do primeiro filme, vai vir em Halloween Town 2, A Vingança de Calabar, Halloween Town 3, O Portal e por último, Regresso a Halloween Town. Então é uma franquia que você pode maratonar. E por último, outro filme de Halloween de terror, já que a maioria dos filmes da lista são de Halloween, mas não de terror, que é Contos do Dia das Bruxas. E o filme vai mostrar 5 histórias interligadas que se passam no Halloween na mesma cidade. E mostram que algumas tradições de Halloween não devem ser esquecidas. Já que as consequências de ignorar as tradições podem ser fatal. Já que os protagonistas vão acabar enfrentando fantasmas, vampiros, lobisomens e um demônio chamado Sen, que representa o espírito de Halloween e que vai acabar matando muita gente. E esse foi o vídeo de hoje, comenta qual o seu filme de Halloween favorito, se inscreva no canal e dá like no vídeo e tchau.